O Comitê Miss Cacoaco, organizadora da gala que elege a mulher mais linda do município de Cacoaco, realizou a 30 de outubro de 2022 o casting para a seleção das candidatas para a sucessão da coroa da Miss Cacoaco, edição 2022-2023. E agradeço a Deus por isso. Eu estou muito ansiosa mesmo. Se for eleita, eu também agradecerei muito. Quero mesmo também vencer. Gente, daqui a vossa candidata, Luquinha Pache, peço encarecidamente que votem em mim. Eu preciso do vosso voto. Estou aqui para vocês sempre. Então votem em mim. Eu brincava de Miss Cacoacoaco naquele tempinho. Eu via na televisão as Misses a desfilarem. Então o gosto de ser Miss começou desde criança. O Iniciar está a decorrer muito bem, mas não é fácil. Pelo menos eu não sabia andar de salto. Eu estou a conseguir andar de salto. Já consigo ficar de pé em cima do salto graças ao Mr. Fander. Por acaso o ensaio está a ser muito bom. Já temos um número considerado de meninas e creio que todas estão a dar o seu máximo, estão a se enquadrar. Já estamos praticamente no ensaio número 5. Estão a superar as suas dificuldades. O casting decorreu no município de Cacoaco, numa das unidades hoteleiras da sede, com 5 candidatas selecionadas que se hão de juntar às outras já pré-selecionadas. O objetivo é prepará-las para a grande gala. A gala final que decorrerá em junho. Eu fiquei a saber por causa de uma divulgação na página do comitê. E também já teve o desejo de participar. Foi por isso que tomei essa iniciativa. No município de Cacoaco é a primeira vez e é como um sonho realizado. Fiquei feliz porque não estava preparada. O meu corpo não estava estável, mas graças a Deus consegui passar. E estou feliz porque não foi fácil, mas deu. Nós tivemos o número de candidatas que de alguma forma é satisfatório, mas não o número que nós pretendemos para concluirmos ou fecharmos o grupo. Assim sendo, nós ainda teremos um casting mesmo de forma fechada, mas continuaremos a fazer um casta-talentos. A expectativa é dar o meu melhor e ver todo o pessoal que eu espero que me apoiem lá no evento. Olá pessoal, venho aqui para pedir para vir e fazer a festa conosco no dia 24 deste mês. Já agora vão lá na página. Tem lá os votos para a Miss Popularidade. Quanto aos ensaios, já decorrem a bom ritmo, com as candidatas super animadas e confiantes com vista à coroa. Estão a correr super bem, as candidatas estão a ser muito boas, claro, há muita competição. O nosso professor está a sair super bem e, na medida do possível, vamos aprendendo até chegar o momento da gala. Os ensaios têm corrido bem, tudo não é perfeito, temos as nossas falhas, mas temos conseguido suprir a cada dificuldade que cada uma de nós possa vir a ter. A minha maior dificuldade tem sido na dança. Eu não sou boa bailarina. Fora isso, sinto que tenho me enquadrado de uma forma positiva. Pelo menos eu não sabia andar de salto. Eu estou a conseguir andar de salto. Já consigo ficar de pé em cima do salto, graças ao Mr. Fander. Mas eu não conseguia, por isso que eu estou a dizer que não está a ser fácil. A expectativa é ganhar. É ganhar, sair aqui com alguma faixa. Senão, caso contrário, não estaria aqui. A expectativa é que nós saiamos bem e demos o melhor de nós para fazer um bom evento. Votem em mim. Não posso dizer que sou a melhor, mas prometo fazer a melhor. Votem em mim. Para esta vigésima edição, esperava-se por mais de 14 candidatas, o que não aconteceu. 11 é o número atual que já trabalha para a sucessão da coroa mais desejada de Cacoaco. 11 é o número atual que já trabalha para a sucessão da coroa mais desejada de Cacoaco.